Um projeto do governo federal quer privatizar o trecho das BR-316 e 135 do estado do Maranhão, que ligam São Luís a Timon. Se aprovado, teremos a primeira rodovia com pedágio no estado vizinho. A reportagem de Jardel Almeida, da TV Guanaré, afiliada à RedeTV em Caxias. Por dia, centenas de veículos, pequenos e pesados, trafegam pelas BR-316 e 135, aqui no Maranhão. O governo federal está realizando estudos para uma possível privatização, no trecho que compreende a região de Caxias até a capital São Luís. Os estudos já começaram. Esse projeto do governo é o estudo da viabilidade, que vai ser compensa privatizar essas rodovias. O projeto vai aderir a dia de Timon a São Luís, que pega a BR-316 e 135. Durante a abordagem, os motoristas respondem algumas perguntas, que variam de acordo com o tamanho e o peso do veículo. Aí agora a gente está fazendo uma segunda etapa do serviço, que é a pesquisa de origem e destino. Que é lá a gente aborda os veículos, faz uma pequena pesquisa de acordo com a solicitação do governo, no qual que tem algumas perguntas em relação à via, o tipo de carga que trafega nessa rodovia, e com qual frequência que eles fazem essa viagem. O ponto de abordagem aqui em Caxias acontece no posto da Polícia Rodoviária Federal. Os motoristas são abordados e aí uma equipe da empresa, contratada pelo governo federal, faz uma série de perguntas para saber se eles concordam na questão da privatização. Esse caminhoneiro contribuiu com o estudo. Quantas pessoas moram hoje com o senhor? Obrigado, está boa a viagem. Tem que melhorar muitas coisas no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal dá suporte ao trabalho. O PRF entra na parte da segurança. Então nós montamos todo o aparato para a execução da pesquisa, fazemos as abordagens dos veículos de acordo com a necessidade da empresa pesquisadora, e fazemos a segurança tanto para o trânsito, para os usuários da rodovia, quanto para a equipe de fiscalização de pesquisa. A partir do próximo domingo, um novo trecho será visitado, para concluir os trabalhos. E a partir de domingo, próximo domingo, iniciará mais sete dias de pesquisa em um outro ponto, ali na entrada para a cidade de Coelho Neto, mais ou menos no quilômetro 572. Então os usuários da rodovia que forem transitar por ali já estão avisados para que mantenham, redobrem a atenção e transitem de maneira adequada de acordo com o aparato que vai ser montado ali naquela localidade.